Fala pessoal seja bem-vindo mais um papo de terça tá aqui eu e a produção a gente tá aproveitando esse momento no meio de uma viagem e a produção aí fazer uma entrevista aqui tem um casal de todos que resolveram seguir a gente num plano sem destino nenhum como é que essa história produção então a gente estava conversando durante a semana onde que a gente ia aí que aconteceu aí a gente está conversando aqui vai fazendo vai fazer aí a gente eu fui eu tô pensando em escolher uma lá que aí é o que né aí a gente ia a gente tinha um a gente tinha um plano é de um feriado aí eu e a produção e eu pediu fogo no serviço eu ia fazer eu e a produção ia conseguir emendar né sábado domingo segundo e terça aí a gente falou não vamos aproveitar vamos viajar e ela falou para não sei que aí né eu falei eu tenho algumas coisas marcadas então eu já tinha um lugar que eu queria conhecer muito bem e o que foi apagou ah é ela apaga mas tá gravando então que aconteceu aí eu falei assim já tem um lugar meio marcado aqui que eu quero fazer um nossa uma paisagem maravilhosa um caminho lindo que a gente quer fazer e nunca dá certo e o destino seria de Visconde de Mauá aí a gente não conseguimos nem conseguimos fazer o roteiro todo né a gente no primeiro dia bem marcadinho que era o caminho que eu quero passar dali pra frente dali pra frente deixa rolar e aí aí não deu certo porque ia chover aí assim não vamos mais aí cancelou não vamos deixar quieto aí acordou no sábado não sabe aquela cara de produção pegou foi não mas vamos não vamos vai vai chover mas que já começou a caçar um lugar que não ia chover achou um buraco lá para o lado de registro aí pegou ligou para esse casal maluco e falou assim ó a gente vai daqui duas horas a gente está saindo você se arrumou em duas horas só que é o seguinte a gente não sabe onde vai não sabe o que vai fazer sem destino não sei se vocês quiser por conta e risco aí eles toparam a gente sou maluco mesmo pra ter coragem e aí a produção vai fazer aí uma entrevista um depoimento aí de como é que foi nós fomos fizemos a viagem essa aqui a gente já está retornando para São Paulo então esse aqui um vídeo vai sair mais rapidinho né o vídeo desse passeio vai demorar um pouquinho mais para sair no canal mas aqui no papo de terça você acompanha quase em tempo real só que não este que está todo atrapalhado metendo os pés pelas mãos e trocando a ordem dos vídeos que vergonha esperava mais deste canal isso que dá acompanharmos essas produções baratas e a gente já desde já já agradece a companhia deles a paciência foi muito gostoso me aturar no TPM obrigado pela companhia por ter aceitado o convite de ter sido louco com a gente obrigado bora para a entrevista o que vocês acharam de sair sem ir sem saber nem a gente sabia onde estava levando vocês o que vocês acharam eu achei sensacional porque assim a única coisa que eu fiquei meio assim que a gente até comenta porque a gente não fala muito né porque eles estão de repente mais acostumado a gente que fica falando e não sei o que a gente é mais a nossa mas em relação a um a roteiro desde o início falou né a alessandra falou que não sabia que não tinha nem imaginava para onde ir vamos sair sem rumo falei estamos dentro vamos que vamos ah mas terrengues acontece não é só o que vocês vêem no vídeo assim tudo né legalzinho mas estamos juntos vamos ver vamos descobrir juntos aí a alessandra falou que você até falou para ela assim alessandra não se preocupa porque os filhos você só tem um que é o vitor então não precisa esquentar foi a valéria foi a valéria nossa acho que tinha sido a nível não mas ela falou da que ela fica com sem querer sair assim e tal pensando no vitor que ela estava morrendo de dó do vitor ela falou isso pra mim e eu até falei assim que a minha filha acha é bom quando a gente quando sai que ela fica tranquila em casa ela gosta a gente vai perguntar uma coisa que vocês acharam vocês já tinham rodado bastante assim não não de moto primeira vez que a gente não rodou muita gente com muitas horas né na moto mas não rodou muito que deu 160 para chegar até aqui é mas o que vocês acharam de não foi preocupado porque se a gente achasse um lugar para ficar dormir é de boa só encostar lá no lugar na pousada e ficar para mim não tinha problema nenhum é foi de boa fizemos bastante curva né é ainda mais a nossa que estamos começando agora as viagens né alguns passeios é pra gente foi uma novidade e foi bacana não conhecemos né os locais e deu tudo certo foi show de bola a gente pegou a hora que a gente entrou na macaca né aí eu falei assim pra vocês irem né aí você falou assim não eu não conheço mas a gente escutou você fala assim eu já conheço aí eu falei ué mas ele falou pra gente que não tinha feito como é que ele conhece eu não conheço ele falou assim não ricardo acho que ele falou que não conhece aí eu falei ah então abre o capacete fala pra ele só ir reto porque é só uma reta só aproveitar né o caminho mas a gente fica meio assim né com aquela coisa ah não deixa ele ir na frente é deixa ele ir na frente e você um garoto muito bem ai dói um pouquinho né quando passa de uma hora uma hora e pouquinho já começa a incomodar e aí eu até vi o ricardo lá na frente levantando pra dar uma esticada e fala nossa aí tem que dar uma paradinha porque senão cansa e a nossa não sei né se de repente igual a moto de vocês talvez seja mais confortável a nossa não é eu acho que as duas coisas né acho que assim a gente vai acostumando vai calejando é verdade entendeu e não adianta fazer um tiro muito longo ou vários passeiozinhos curtos é assim é ritmo de viagem você vai ter que ir pegando né vai calejando e eu acho que também assim a gente sabe que o tiro assim eu pesquisei o banco da Vestrou é um pouco mais confortável e o pessoal fala que o da ANC é um pouco mais desconfortável mas de qualquer forma tem que ir acostumando e calejando é então vai calejando a gente vai calejar junto é vai acostumando né e um pouquinho que também você parou descansou que seja dez minutos você já aguenta mais uma hora lá e eu acho que foi isso hoje né a gente rodou pouco quilômetro mas muito tempo em cima da moto é trecho 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 travado né bem sinuoso muita curva aí não rende nossa mas foi uma delícia foi mesmo adorei também de vocês foi mesmo porque estou no vídeo achei muito bom né eu gosto de ter companhia eu sou suspeita então foi assim né é um privilégio pra gente porque a gente é vizinha né então dá licença mas eu tenho esse privilégio vizinha fácil né não e quando eu te liguei de manhã você não se assustou assim eu te liguei então nem tocou na verdade porque eu deixo na incomode pra dormir aí depois que eu vi a mensagem saindo daqui duas horas aí eu falei pra ele e a gente ia sair né que a gente ia pra lá pra lá aí a Alessandra falou que estão indo mas sem rumo a gente topa eu falei opa aí eu falei vamos tentar ficou metade das coisas lá né no caminho catando, catando, faltou coisa faltou a minha bombinha de ar meu deus graças a Deus não passou não ah tá pneu saiu o Andrew na minha aí teve coisa que eu esqueci foi no improviso né mas deu tudo certo eu tenho meio que o kitzinho pronto falou de ir já pode ver gente que hora eu vou dizer tchau tchau obrigado pela companhia de vocês obrigada meu adoramos e a gente vai se despedir aqui também já vou me despedir de vocês grande abraço fique com Deus e até a próxima valeu galera valeu Goulay valeu Nívia tudo de bom até a próxima gente tchau 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 tchau